É a palavra que nos leva na escuridão Deixei tudo atrás pra seguir seu rumo Uma prejudica, vou seguir teu rumo Não sou avião se tu me aceitas Juntos vamos voar Me belisca, me arruma Tenho que te adorar Só de estar distante de ti Não aguento, não aguento Só de estar distante de ti Me dá medo Se eu me arriscar Quero te ganhar Me arriscar Quero te amar Te cuidar todos os dias é um dia Te mostrar todos os dias é um dia Te dar o melhor dessa vida Eu e tu juntamente numa vida Eu e tu juntamente numa vida Conheci muitas mulheres Conheci muitas mulheres Te cuidar todos os dias é um dia 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 Se eu me arriscar Quero te ganhar Me arriscar Quero te amar Te cuidar todos os dias é um dia Te mostrar todos os dias é um dia Te dar o melhor dessa vida Eu e tu juntamente numa vida Te cuidar todos os dias é um dia Te mostrar todos os dias é um dia Te dar o melhor dessa vida Eu e tu juntamente numa vida